Um homem foi executado a tiros em Rolândia na frente da esposa e do filho, o filho pequeno. Ele almoçava com a família no momento do assassinato e aí começa uma movimentação da polícia. Os policiais atrás de quem seriam os criminosos. Cadê a imagem pra mim da movimentação? Principalmente a informação de que esses criminosos estariam na entrada de Cambé. Helicóptero no local, movimentação de viaturas. A nossa equipe acompanha toda essa busca, essa caçada pelos assassinos. Reportagem. Uma grande perseguição da polícia se formou aqui na entrada da cidade de Cambé na busca pelos suspeitos que teriam praticado um crime na cidade de Rolândia. Nós vemos aqui agora várias viaturas da polícia militar, o helicóptero e até mesmo os cães da choque na busca pelos criminosos que estavam dentro do carro que despencou nesse barranco. De cima podemos ter uma exata noção da dificuldade do trabalho da polícia. Por terra, muita movimentação e correria para tentar localizá-los. Nós recebemos uma informação da central de operações da cidade de Rolândia de que havia um indivíduo que teria sido baleado e que os autores desse crime estariam em um veículo Fiat Palio de cor branca. Tentando realizar a abordagem, o condutor do veículo não acatou a ordem, aumentou a velocidade do veículo, vindo a jogar o veículo por um barranco. Todos os indivíduos que estavam no veículo desembarcaram, efetuaram disparos contra a equipe e adentraram uma mata, uma região de mata, não sendo mais vistos. Executado a sangue frio com vários tiros na cabeça, no centro de Rolândia, Bruno Henrique Manganotti estava almoçando com a esposa e o filho quando foi alvo dos disparos. Dono de uma tabacaria na cidade de Rolândia, o rapaz era conhecido da polícia e já tinha passagens. No interior do veículo foi encontrado um carregador de pistola 9mm da marca Glock, com 13 munições intactas, dois aparelhos celulares e duas balaclava. Agora, o rapaz que acabou morrendo lá em Rolândia, ele tinha várias passagens? Sim, tinha passagens por diversos crimes. A polícia conta agora com o apoio da comunidade para tentar localizar os suspeitos. 18h43, a gente segue acompanhando mais informação, eu trago para você no Cidade, vamos seguir, tem muito...